Uma paixão sertaneja Onde tem encontro de muladeiro a gente vai, é uma paixão da gente, é uma coisa inexplicável A gente quando gosta de alguma coisa assim, não tem alguma coisa que justifica O agrimensor em muladeiro Antônio faz parte de uma das mais de 140 comitivas de todo canto do país Que se encontraram em Iporá, cidade no oeste goiano Toda essa gente trouxe mulas, burros e jumentos para a 14ª edição do Encontro Nacional de Muladeiros O maior da América Latina Ela gira uma renda per capita muito grande aqui no evento Então assim, é uma gambira no modo de falar, né? Um vende, outro compra e animais muito valorizados e a genética vai aumentando muito E vai valorizando os animais hoje, né? Em solo Iporáense, as tropas desfilaram pelas ruas da cidade Atraindo olhares e consagrando a cultura muladeira O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi um dos participantes Ele e a Mula Estrela fizeram a festa A minha mula, por exemplo, que é a mais bonita aqui da festa Humildade à parte, mas a nossa estrela, ela já está chipada Então com isso ela já está com o passaporte Durante seis meses ela pode transitar aqui sem ter a necessidade de ficar repetindo exame Teve ainda a exposição de moares, provas de marcha, morfologia e várias outras Vem cá, você sabia que quanto mais prêmios um animal acumula, mais valioso ele fica? Pois é, essas duas mulas do Roberto, ganhadoras de prêmios, chegam a custar juntas quase 400 mil reais Aqui estão todos os bons animais do Brasil Vem e vai porar, é a maior prova de porar E hoje teve três categorias ontem, eu ganhei três Hoje já teve um, eu ganhei também Estão disputando outra aí agora Então o objetivo é esse, conseguir Se eu estou ganhando a prova de marcha, eu estou no caminho certo Os muladeiros estavam há dois anos sem o encontro por causa da Covid-19 Mas com o avanço da vacinação, a edição de 2022 pôde juntar esses tropeiros de novo O sentimento é de alegria e de gratidão Por Deus não ter dado a chance perante a Covid, né? Deus tirou o nosso, dando um ponto final na Covid e nós resolvemos fazer o evento É gratificante, o público aqui está satisfeito, né? Porque festas faz com gente, por sinal tem muita gente Você interage várias culturas, você se sente aqui em casa, né? Então é um momento diferente, é um encontro de gerações, de idade, de tudo, né? É lindo o evento Os cinco dias de evento atraíram quase 80 mil visitantes E gerou uma movimentação financeira de mais de 15 milhões de reais Bom pra Iporá e pra toda a região São os turistas que vêm pra cá na área dos moares Graças a Deus, expectativas que são muito bem tratadas aqui em Iporá Junto com o Encontro Nacional dos Muladeiros, acontece também a Queima do Alho Que é uma competição entre as comitivas pra ver quem faz a melhor comida Utilizando utensílios originais, da época de tropeiro E aí cada um tem um toque especial Uns contam, outros não Tem, mas eles não podem contar não O segredo é, primeiro, respeitar as outras comitivas, né? São boas e se alguém falhar, nós estamos aí Nós estamos tentando não falhar O bom da comida é tempero, né? Então a gente é autorizado a colocar apenas o alho e a cebola Então aí vai da dosagem, vai de fazer um arroz soltinho Vai de fazer um arroz com uma carne bem feita, bem temperada Tudo isso aí influencia no sabor da comida Sete comitivas do interior de Goiás e de outros quatro estados participaram da competição Eles têm que fazer o arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de pilão e o torresmo E eles têm que trazer a mobília que usava na época Que é a bruaca que carregava as panelas, os utensílios da cozinha Tem gente que já colocou a festa no calendário E outros que acabaram de conhecer e já estão recomendando A festa de porá é o seguinte, o pessoal vem de longe pra festa de porá É pra ver essas coisas antigas, tradição, né? Queima do alho, aí tem as traias, tem as mulas É uma festa que só tem mula, entendeu? Então quem gosta de quartilha, cavar de laço Aí você sai um pouco desse foco e vem pra ver as mulas Aqui é só mula, então é interessante isso A tradição, você vê essas traias da década de 60, década de 70 Que é do nosso avô, do nosso tio Então é isso que é traio pro pessoal O pessoal vem de longe por causa disso É a primeira vez que eu venho Tô gostando muito Vim na quarta, hoje o último dia Encerrando com chave de ouro nesse evento maravilhoso Aqui eu tô em casa mesmo Vocês não podem imaginar o prazer de estar com esse povo aqui Com essa maneira, no estilo nosso do interior Povo receptivo, povo acolhedor Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti